Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula iremos utilizar a classe calendário. Então aqui na aula anterior fizemos a declaração das variáveis e a inicialização dos objetos. Então agora vamos criar aqui o código responsável para quando o usuário apertar o botão na nossa aplicação Despertador vai executar aqui através desse código botão ligar. Então eu fiz um comentário aqui e abaixo aqui vou colocar uma variável, a variável do botão ligar. Aqui é botão underline ligar. Ponto. Cep. E vamos escolher aqui o On Click Listener. E dentro dele vamos colocar o New View. Ponto. On Click Listener. Quando você der um clique aqui ele vai gerar automaticamente um código. E aqui dentro você vai escrever o código que será executado quando o usuário der um clique no botão Ligar. Então primeiramente vamos digitar aqui e inicializar a classe calendar.getExtense. Então vamos digitar aqui e inicializar a classe calendar.getExt.com.br Então vamos digitar aqui calendar.getExt.com.br Então essa classe você consegue a data e números inteiros, então você consegue o ano, pode conseguir o mês, o dia e a hora e assim por diante. Então no nosso caso aqui eu vou extrair a hora e o minuto. Então vamos criar uma variável inteira, essa variável o nome dela vai ser hora. Então vamos lá.getExt.com.br E através aqui do cal.getExt.com.br E através do cal.getExt.com.br A gente vai conseguir extrair a hora. Você consegue até uma precisão de milissegundos, né? Mas no meu caso aqui a hora é o suficiente para a nossa aplicação aí. Agora eu vou copiar aqui essa linha de código e vou colar ela aqui abaixo e vou aproveitar. Então agora eu vou modificar aqui para ter uma variável inteira, minuto. E aqui eu vou alterar para o calendar executar aqui, extrair o minuto. Então simplesmente através dessas três linhas aqui é o suficiente para você receber aqui o horário do sistema, né? Do teu smartphone. Com essas três linhas aqui eu já consigo verificar o horário que o teu celular, qual horário que ele está setado, né? Então eu vou colocar aqui informações do smartphone. Então essas três linhas vão ser responsáveis para receber aqui nas variáveis inteiras com o horário do teu telefone. Agora, o segundo passo, a gente vai pegar informações do ASUSP do despertador, que é aquele objeto timepeaker que a gente colocou na aula anterior, que é um ASUSP, né? Então, para a gente conseguir, vamos criar uma outra variável inteira, que vai ser hora ASUSP, e ela vai ser igual ASUSP, Então, aqui ele vai ser a hora ASUSP, Vai ser igual ao ASUSP, que vai receber a hora ASUSP, que vai receber a hora, e abaixo aqui vamos ter uma outra, que vai receber o minuto. Então, essas duas variáveis, elas vão receber qual horário que o usuário decidiu para que o despertador funcione. Então, a de cima vai pegar informações do telefone, e a de baixo vai pegar qual horário que o usuário decidiu que o despertador irá funcionar, né? Agora, aqui vamos colocar uma lógica, através do IF, ele vai comparar as quatro informações. E se elas forem iguais, ele vai ter que tomar alguma decisão, né? Então, vamos escrever aqui dentro do IF, hora sistema, hora underline sistema, igual, hora underline ASUSP. E também, né, o e comercial minuto underline sistema, igual, minuto underline ASUSP. Então, o que acontece? Se a hora do sistema for igual a hora de ASUSP, e também o minuto do sistema for igual ao minuto do ASUSP, o que vai acontecer? Ele vai ser verdadeiro. Caso não aconteça isso, ele vai ser falso. Bem simples. Então, aqui por enquanto eu vou exibir uma mensagem no exibir underline texto, tempo. Então, esse aí é um TextView lá, que fica na parte de cima da nossa aplicação. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente, .setText. E vamos colocar uma mensagem aqui. Então, se os horários forem iguais, então é verdadeiro. Então, eu vou colocar aqui, acordar. Isso significa que está na hora de você levantar e ir trabalhar, por exemplo. Agora, se não forem iguais, então fique tranquilo que você pode continuar dormindo. Então, eu vou colocar aqui, dormir. Agora, vamos dimensionar aqui a tela, para a gente poder visualizar ao lado o MyPhone Explorer. Vamos em Run e vamos escolher a aplicação Despertador. Ele vai pedir para salvar as alterações. E vai começar a compilar e vai executar. Nesse momento aqui, meu smartphone está conectado via USB. E através aqui do MyPhone Explorer, poderemos ver a tela do celular e como vai ficar a aplicação. Aqui você pode recusar e vamos aguardar aí o carregamento da aplicação. Então, aqui ele carregou sem erro nenhum. O horário é 11 horas e 2 minutos. Então, o ASUSC do despertador é o mesmo horário. Se eu apertar o botão aqui, aqui acima vai ficar Acordar. Então, vamos fazer um teste. Como o horário aqui são iguais, por exemplo, vamos alterar. Vamos colocar aqui o horário de despertar 10 e 2. Se eu apertar o botão aqui acima, ele vai aparecer Dormir. Se eu voltar aqui para 11 e apertar o botão, ele vai ficar Acordar. Então, ele está funcionando aqui. Essa lógica que acabamos de colocar aqui ao lado. Ele verifica o horário do sistema. Verifica o horário que você ajustou. Exige uma mensagem Acordar ou Dormir de acordo se ele é verdadeiro ou falso. Então, obrigado a todos. Até logo.